E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD. Então, bora lá reagir às batalhas. É só aumentar um pouquinho aqui o som aqui. Acho que já tá tudo alto, né? Vamos aumentar aqui pra 50. Boa. Aumentamos aqui pra 50 também. Tá isso, rapaziada. Só bora. Ó, vai ter pra 50 também. Bora. Vai deixando o like. Sinceramente vocês tomam rajada. Vai subir 12 casa pra tomar um tiro de 12. Porque vocês são pose enquanto nós é espingarda. Você esqueceu que a gente é brasileiro? Antes da 12 casa eu quero o meu décimo terceiro. Maldição não finge. A minha marca é da promessa, tá? Maldição não me atinge. Mas a maldição é o problema. Não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema. Esse é o esquema. Por isso ouça meu rugido. Fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido. Ouviu seu rugido. Me acha cabuloso. Seu rugido pra mim é igual um gatil manhoso. Você bem espigarda, eu toque com o Jimmy Raze. Quisar lá derruba pombo, mas não funciona com o Pébic. Ele é brasileiro. Você é brasileiro. Você quer um décimo terceiro. Tá pago. Eu recebo o salário do coveiro. Demorou você que é o décimo terceiro. Pra subir pro topo, desce o negão primeiro. É o decimão que te espera. Você é ungido. Salomão também era. Você não tem de minha rima. Porque foi ungido por homem. Ele morreu por cungumbina. A minha mãe me segurou pelos pés. Pode pá agora. Eu te explico algo, tio. Salomão era ungido. Aquiles era ungido. Um viveu e um morreu. A diferença é de quem ungiu. Que engraçado. Tremenda ironia. A diferença do Salomão era a sabedoria. Sinceramente, Salomão é sem maldade. Olha o ioga. Isso que é ouro de verdade. Bate em palma, batalha da vaca. Você pode ter ganhado na garrafa. Você ganhado na garrafinha, isso não foi verdade. Só que o mérito não foi da sua habilidade. O mérito só foi da gravidade. Segue. Mas eu continuo na minha fé. Vai morrer igual o rei, igual o Zé. Uou. Você vai ser a garrafinha. Vou jogar você. E eu quero ver se cair em pé. Eu já tô de pé, então de pé. Eu não fico no lecote. Se eu cair é porque eu vou ficar deitado. Você tá falando que a culpa é da gravidade. Então você nunca tem estudado. Ô meu parceiro. Agora você já desenfleta. A culpa de um foguete subir não é da gravidade. Sim do arquiteto que o projeta. Aplicitamente. Inteligente. Como pode ser tão intelectual. Ao mesmo tempo, sou um indigente. Eu não sei como pode. Tá ligado, mano? Que minha rima é hilária. Desculpa por que não cê dá gravidade nem do foguete. Mano, eu moro em Itacoaí. Lá a educação é precária. Eu moro em Itacoaí. Lá a educação é precária. Mesmo assim eu aprendi a estudar. Pois o lugar de onde eu vi e o estudo que eles me proporcionam não vai me qualificar. É isso daí. Eu vou te falar. Ô meu parceiro. Quando eu tô aqui no microfone. Como tão estudado e tão indigente. Gênios morrem sem seu nome. Gênios morrem sem seu nome. Qualificado, desqualificado. Na qualificação. Quando eu faço o qualificado. Eu pensei que eu tinha desafiado o AJ. Mas desafiou o Tubarão. Irmão. O que que vai acontecer o AJ? Então liberte suas mágoas. E me liberte todas essas mágoas. Entendi. Ele bebeu água. Se eu sou o Tubarão. Eu te mato com rima. Hoje o Barreto já sai de assassina. Você tá ligado que não tem disciplina. A água que me alimenta é que te elimina. Hoje você vai. Essa é a minha base. E hoje você vai ficar no quadro. O que está acontecendo? Eu tenho essência Se eu não ganhar habilidade Eu vou ganhar minha habilidade Viva de 3 2 1 Viva! Ele é violento Entrou no final Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar da habilidade É só você assistir Bambam é tipo a pó Viva! 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 Arrubado! Você jogou na água Eu vou te cobrar Jogou a água Hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar Viva! 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 Eu consigo o bonito da bala Quando eu tô te vendo eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de olhar no meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga, esse é o vulgo casca de bala Aaaaaaah Go, 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 go Yo, 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 yo Gra, 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 pum Aaaaaah, beat Ele fala até de casca de bala Só que na verdade isso não desembola Ele não tá rimando nada, você fala Sabe que mano, você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta, bonadelo, capistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder o pé no tempo, agora eu sou cruel Sem palma de hoje, você é o arrombado É o inteligente virando mais burro Você que é o mais burro, secundário do Leonardo Se não é de true, sabe o que eu falo, batu Então você não é o que representa a true Sabe por quê? Nego, você perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então o Brenoza agora bate na cara do escroto Sem maldade, nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana É só que a fé não é instituição Então sua rima agora reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o Bressada Vem, move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado A fé move postanhas? Calma aí, eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o glitter Aperta o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Não tô brincando, isso que você tá falando Pega essa minha visão A fé tá dentro do coração Como o amigo falou, isso é religião Vai você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba, você é lá da Zona Leste Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua prete Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Aê, 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 aê 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 Aê, 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 aê Eu sou melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a clara da Zona Leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Quando você chegou Você já entendeu Você é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é do Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vida louca Quarenta e cinco arrependidos Nossa Mas cê tá ligado que eu não quero Só ganhar por... Então, deixa aqui Eu tô na santa ceia Você já é meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando O cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nossa, vem ele colocar o vão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque eu vi de boa Que tá babando pra morder esse cara Meu truta, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha em palestra E eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que vem de abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente é esse Salvador Com esse papo chato Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada No lugar onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a vida? Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro Aquilo que o meu ídolo não ganhou Por isso você tava na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Truco não tem como E resolveu voltar Só que cê só voltou Pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Cê aprendeu rapá Aquele que me observa Nunca pode me tocar Cê adorou meu xará Cê entendeu que F.M. degolará Você é filho de Ogum Beleza xará Seu filho de Ogum A justiça vai parar Cê entendeu? Continua jogando F.L. Sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama E não foi mais famosinho Que ganhou fama E não foi mais famosinho Lá que eu ganhei A seletiva Nem no MC Por isso que agora Você é o paga-pau Cê sumiu pra Goianá Dizia o clube nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você Ramela nessa base Cê me entendeu Nessa quebrada Eu subi pra Goianás Eu deu na cia da levada No região era homem Você participar Realmente F.L. Tive rimar lá Cê intentou o basque E cê sumiu rapá Ele te humilhou E você parou de rimar Ô parceiro Você quer mesmo arrumar treta Sem maldade Pra missão Zé buceta Então guarda Essas folhinhas na gaveta Pra batir Que a direita já tá seca Mas o que que tem a ver Na verdade eu já ganhei F.L.P Isso aqui é por cê aprender Meu bem Que sua barra de merda Não bota medo E mais ninguém Parabéns Ô seu fute Sempre que você colar aqui Muito bem recebi O seu tininho até hotel A noite paga E nós ficou do que A gente voltou até há Mas tudo bem Acontece meu parceiro É normal É do Rio de Janeiro Mas pode pá E sua matéria me vai ou Agora o oprimido Vem matar o opressor Só que minha rima improvisada É por isso que eu consigo Hoje eu dou risada E é na cara do perigo Cusão Eu vim pra fazer improvisação Para com a organização E não para comigo Valeu Falou que bota água É contagia Cheguei 12 horas Eu saí depois meio dia Falou que te banhou Aqui você baba ovo Pra mim o opressor Cê é a cor do seu povo Esse papo Nós tá falando de batalha Ô seu arrombado Não falo mesmo com você não Levanta o papel Vou falar com o original Cadê o Nelson? Se a rima quer decorar Nesse cara quer me mandar Tá contando quanto é nela Só que cê vai me ganhar Cê quer falar de outro cara Pra mim cê dá o bastante Fala com o original Então manda vir o cante Ele recebeu ela Ele falou que eu gosto com panela Ah, foi tomado corima mesmo Pimenta do dos outros É refreço Foi decorada Foi decorada Bora bispo Ion 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 E o Ion Ion É Pega a toalha pro WL 3, 2, 3, 2, 1 Eu tô a rima decorada e o cara não me atacou Sinceramente, acho que cê tá de caô Cê quer rima com os outros, então tá fácil Aí bando de baba-ovo, traz o cachorro pro Davi Rapaziada, foi só o primeiro áudio Quando o conchego não bate mais aça Trago a rima de sempre em brasa Só que a resposta hoje vai muito bem Respeito que você tá na sua casa Mas você veio sem decorada Na verdade é insensatez Suda do seu time e é um prazo Que tomou uma força, não tomou vocês E nós também, me precisa sem gritar Me precisa sem ouvir Mas de qualquer forma eu vi demonstrar Todo o meu trabalho de MC Por isso que esse cara é um cuzão Deixa fácil ver esse improvisado Que hoje eu não uso na decorada Mas um branco atrásão do meu lado De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Rapaziada, pode trazer o cachorro pra mim Não, não, não pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que é vara do prado Você é um arrombado O prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apoiou e abandonou o time Foi o Johnny Esqueceu que o Johnny Pena roubado Você é o arrombado Você sabe que a rima é brasa Se não vai estar dele Pena roubado Adivinha como seria na casa Vai botar fogo que você é fusão Até porque eu sou inteligente Por essa sessão Johnny Almodolou Tem a resposta aí para a sua frente O Johnny Pena roubado no RJ Até nos tem jurado Dois era carioca Com o que era um jurado E ainda mesmo assim Eu baixei também você Que seu jurado foi inimigo Sinceramente não respeito Seu pato é tão feio que me deu um cisco Sabe o que meu jurado vou ter você Diferente do seu meu jurado é justo Porque eu não falo que você é um fusão Até porque a padre você segue lá Já tenho estado arrombado Eu te dei o seu jurado Tem a posição e o panela Opa Acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Da batalha você não tá vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele E deixa bem justinho Que eu enterro os dois e um caixão só E mais em três, dois, um Sabe o que eu lembro? Seis anos atrás eu me lembro Não nega se deram a outra Vem pra ver aí sem MC Que só vem com ideia escrota Eu nem entendi nada que eu falo Por isso não vai no que a rima Que é sempre louca O que vai ser que não tava Meio anos atrás Vai o comando Pui, cala sua boca E aí, chalei J.B. Tava no corretas do topo Só que eu tô sujo Eu sou de graça Que nego vindo louco Nessa fase eu vou te espera um pouco Tá ligado, mano? Eu louco forte Desde quando eu tava pro sorteio Eu sonhava em ganhar minha primeira norte Pô, tá pra deitar Tá falando muito merda na batalha Poetas, meus outros Eu vou recanar com o BK Tá aí, entendeu? Levante Aí, meu mano Eu sou assassino Eu tô matando o Nilfim e o Lino Hoje é a gente separar Os homens dos meninos Pô, tá grande Amo de pincete Fui quem é que você transformou Fui quem é que sempre o Ipin Charles Que o Cante do Nasa você copiou Ela até falou do Cante E pro Cante você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara Tá babando o ovo à distância Sem saber o que o moleque é Por isso que eu mando, você se fudeu Na batalha eu já mando, vou, faço jogo Você sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre Parceiro vai pra bala É filho do Levi que respeita o rei do Tchulala Respeita o rei do Tchulala Isso aqui não é sem ponto de fala Sua trupe é o impeachment Seu palhaço, você é o maluco E hoje termina em pedaços É isso rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 e Top 10 MCs aqui no canal Eu sou o LHD, agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rapaziada Tchau